O som do Megadeth, que é talvez o grupo mais pauleira dessa noite, eles fazem um heavy metal evoluído, se é que se pode dizer assim, é o trash metal, as guitarras ainda são mais distorcidas ainda, é um som sujo. O que é isso? 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 E aí O que é isso? Pelo 너무 Yoon. Alguém, Eu estou em favorito porque eles também estão micifabos. Mas eu estamos trabalhando com o da peleiro, que nós estamos podem Jusangir nãoense quem? Não物mo A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Take it now! Shit! Vou te acertar da música e rolar! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amorca! 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 Amorca, Raton, Amorca! 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 O que é isso? 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 O que é isso?